Muito cuidado, mulher, muito cuidado, mulher, o golpe tá aí, cai quem quer. Muito cuidado, mulher, muito cuidado, mulher, o golpe tá aí, cai quem quer. Muito cuidado mulher, muito cuidado mulher, o golpe tá aí, cai quem quer Muito cuidado mulher, muito cuidado mulher, o golpe tá aí, cai quem quer Muito cuidado mulher, muito cuidado mulher, o golpe tá aí, cai quem quer Muito cuidado mulher, muito cuidado mulher, o golpe tá aí, cai quem quer Muito cuidado mulher Muito cuidado mulher, muito cuidado mulher, o golpe tá aí, cai quem quer Muito cuidado mulher, muito cuidado mulher, o golpe tá aí, cai quem quer No Instagram é bonitinha, vai Muito cuidado mulher, muito cuidado mulher, o golpe tá aí, cai quem quer Muito cuidado mulher, muito cuidado mulher, o golpe tá aí, cai quem quer O TikTok convide um amigo, você pode ganhar 100 reais ou mais, então convide seus amigos Convide seus amigos, convide seus amigos, convide seus amigos, convide seus amigos Com o TikTok você ganha dinheiro fácil O que você achou desse vídeo? Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem esse aplicativo do TikTok? Eu sei como você pode ganhar muito dinheiro no TikTok, mas pra isso você precisa me ajudar Coloca o meu código, que é o 243741948, pra que você possa ganhar também uma bela comissão Tá ok? É isso mesmo, 80 reais, curte aí